Música Hoje no Boletim da Saúde você vai saber como se prevenir de acidentes com animais peçonhentos e também o que é a insuficiência renal. Ser vítima de um animal peçonhento requer atendimento médico de urgência. A depender do animal, as consequências são sérias, incluindo risco de vida. Veja o que fazer no caso de acidentes e como se prevenir. O que fazer após a picada de um animal peçonhento? A primeira medida quando você é picado por um animal peçonhento é estar lavando a ferida com água e sabão e procurar imediatamente o posto de saúde para cuidados médicos. A exceção são as águas vivas e as caravelas. Em situações de acidentes por águas vivas e caravelas, você deve colocar bolsas de água gelada sem ter o contato com água doce. Em que época do ano há maior incidência de acidentes com animais peçonhentos? Nessa época de verão aumenta-se o número de casos de acidentes por animais peçonhentos por vários motivos. Calor, umidade. As pessoas vão mais para lugares onde tem mata ou procuram locais onde tem rios, praias e os acidentes acontecem com maior frequência. O que deve se fazer é sempre isso. Evitar locais com animais, procurar olhar o chão, revistar os locais onde está dormindo, cortinas, cama, sempre evitando o contato direto com esses animais peçonhentos. Como ajudar a equipe de saúde? Se você conseguir fotografar ou descrever o máximo possível desse animal peçonhento, é importante, porque os soros são espécies específicas. Como prevenir acidentes com animais peçonhentos? A dica que nós damos é sempre estar olhando antes de calçar um sapato, antes de calçar uma bota, verificar dentro se existe algum animal, algum escorpião ou uma cobra que entrou ali. Eles gostam de lugares quentes, úmidos e escuros. Então, sempre abrir os armários, vistoriar antes de colocar a mão, sempre estar evitando o contato com rochas, pedras ou tocos de árvore, onde esses animais podem estar intocados. Descubra as causas da insuficiência renal, seus sintomas, diagnóstico e diferentes tipos de tratamento. Quando os rins não estão conseguindo filtrar adequadamente os resíduos, os sais e líquidos se acumulam no sangue. Chamamos isso de insuficiência renal. Esses resíduos não filtrados afetam a composição do sangue, provocando vários sintomas, como a diminuição da produção de urina, retenção de líquidos, causando inchaço das pernas, tornozelos ou pés, sonolência, falta de apetite, falta de ar, fatiga, confusão, dor no estômago, náusea e vômitos, podendo em casos graves evoluir para convulsões, coma e morte. Quem tem insuficiência renal deve ser tratado imediatamente e com muita atenção para estabilizar o quadro e evitar piora. Caso contrário, a insuficiência renal aguda ou crônica pode ser fatal. O diagnóstico é feito após exames de sangue, de urina, imagem e até mesmo a biópsia dos rins. O tratamento varia de acordo com a causa da insuficiência renal. Entre os tratamentos mais comuns estão a mudança na alimentação, com a diminuição no consumo de sal e potássio, até a redução no consumo de proteínas para reduzir a produção das toxinas que são eliminadas pelos rins. Outros pacientes precisam de anti-hipertensivos, diuréticos e medicamentos para controlar o diabetes. Em outros casos, é recomendada a diálise, quando o sangue é enviado para uma máquina que faz o trabalho dos rins e filtra o sangue. Depois, ele volta limpo para o corpo. Para prevenir-se da insuficiência renal, cuide da saúde dos rins. Tome medicamentos conforme recomendações médicas. Alimente-se bem e não fume. Se for diabético ou hipertenso, intensifique ainda mais estes cuidados. Você pode acompanhar outras notícias pelo portal e pelo blog da saúde. Se preferir reportagens de rádio e podcasts, vá em soundcloud.com.br Estamos nas redes sociais com muito conteúdo informativo e educativo. Acesse o Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Muito obrigada pela audiência. O Boletim da Saúde fica por aqui. O Boletim da Saúde fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto